Oi galera, eu vou mostrar meu primeiro dia na escola de futebol de associação Vou mostrar o uniforme Só que é o chuteiro, o melhão, a camisa e o carro que eu sou no mercado de tesouro Oi galera, já estou pronto Está pronto esse uniforme? É Gostou? Gostei E aí, está animado? Então agora, né, vamos mostrar vocês já lá no primeiro treino, né? É Galera, já cheguei aqui no estádio, agora vocês vão me acompanhar A vovó já está indo A vovó já está indo Vamos indo A vovó já está indo A vovó já está indo A vovó já está indo O intervalo, né? Mãe, cadê Ju? Quer entrar no campo. Cadê ele? Ele devia me falhar fora com ele. O meu treino acabou. Se vocês têm gostado do vídeo, eu vou dar pra lá.